Vem cá, como que começa a história de Blitz? Porque Blitz, pra mim, é a primeira banda que... Nove anos, aquilo pra mim é um negócio que eu não consigo nem explicar. Porque você não soube me amar. Pra quem era adulto, parece que foi um choque. Pra eu, que era criança, antes daquilo, tudo música era pra mim. Era música de velho, né? Criança, aquilo foi a primeira coisa que falou pra mim. Porque falava pra todo mundo, mas pra mim, falou muito. Eu me lembro de comprar um shampoo Vela Seleção. Sim, sim. Comprava três e vinha um disco. A gente fez um comercial pra Vela e tal. É, a Blitz foi um negócio muito incrível, assim. Porque você percebia que tinha, agora, olhando pra trás, né? O que era o Asdrubal, o Trouxe Trombone, né? Que era aquele grupo de teatro, ali no final dos anos 70, já super avant-garde, né? Fazendo um teatro falando pra juventude. E quando eles resolveram montar a arena ali do Circo Vador em 82, foi um negócio muito importante, assim, pra cultura carioca e brasileira também. Porque você vê, a Regina e o Luiz Fernando tinham uma turma, chamada Paraquedas do Coração, que tinha Bebel Gilberto, tinha Cazuza, tinha Frejá, Léo Jaime. Aí tinha o Vivo Muito Vivo Bem Disposto, que era o Hamilton Vaz Pereira, que tinha Fausto Fawcett, que tinha Kátia B, é... Acho que até o Pedro Luiz participou desse processo, né? É, Pedro Luiz, inclusive, fez... Acho que o Pedro Luiz tocou com Asdrubal, na Farra da Terra, se eu não me engano. Aí tinha a turma que era do Evandro e da Patrícia Travassos, que era o Bando Endes, por acaso, Estrelados, que saiu a Entrépida Trupe, a Blitz. E tinha mais uma turma que eu não... Ah, e o Perfeito, que era o agitador cultural, né? O Perfeito é o produtor cultural, assim. E aí, eu tava... Eu tinha acabado de voltar da Bahia, isso era 81, eu tinha ido com a Cristina Amadeu, que é a minha melhor amiga, a gente tinha ido mostrar um duo de dança no Festival de Dança Contemporânea do TCA, lá em Salvador. Ali que eu conheci o Luiz Stein, porque ele fazia o cenário de um outro grupo de dança chamado Coringa, que é um super... Conheci ele lá, em 81. Inclusive, me deu bolo, a gente combinou de se encontrar depois do negócio, não apareceu, né? Ele te deu um bolo, né? Me deu um bolo. Mas funcionou. E aí, eu conheci o Léo Jaime, numa aula de balé. O Léo Jaime sempre curtiu balé, sempre fez balé. E aí, ele me chamou pra cantar na banda dele, chamou a nota vermelha, que tinha o Fábio Fonseca, ele, eu fazia o backing, ele, cantor, tinha Celso, que era um baixista, Mimi na bateria. E aí, a gente fez um showzinho em Emoções Baratas, que era um bar ali em Botafogo e tal. E a Márcia, que era a minha dupla na Blitz, era a minha vizinha no horto. É tudo assim, Clemente. Naquela época, era tudo assim. Todo mundo meio amigo, meio parceiro, né? Não tinha Instagram, né? A Márcia ficava no ponto de ônibus comigo, esperando o 409, eu esperando o 558. Ela chegou a namorar o meu irmão. Ela morava ali na Girondina Esteves, que é a continuação da minha rua. E ela falou, Fernanda, comecei a namorar um guitarrista, de uma banda chamada Blitz, Ricardo Barreto, não sei o quê. Mas eles já estão de saco cheio de fazer uma banda de homem. A Blitz foi, durante um ano, uma banda de homem. Em 81. E aí, eles me chamaram, e aí, a gente foi fazer uns ensaios. Tinha uma menina chamada Kátia, que fez um show com a gente no Papagaio, mas ela não quis ficar. Não quis ficar. Então, você topa fazer uma dupla comigo nessa banda? Falei, topo. Aí, fui pro ensaio. Primeiro ensaio, lá na casa da Márcia, no Jardim Botânico. E aí, conheci o Evandro. Já eu conhecia, meio de viz de praia. Mas conheci o Evandro, conheci o Barreto, guitarrista, porque os dois eram os principais compositores da Blitz. E a primeira vez que eu ouvi Você Não Soube Me Amar, nesse ensaio, eu também... Você pirou? Eu pirei. Quando eu... Sabe essas noites que você sai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso? Gente, que som é esse? Que genial. É porque não é cópia de absolutamente nada. É, é impressionante. Aí, cara, comecei a ouvir as outras músicas, Universitária Otária, aquele mundo, né, do Evandro, que é super teatral. O Evandro é um dos caras mais criativos que eu conheço. Músicas incríveis. Aí, eu fiquei chocada. Eu falei, puta, genial isso aqui. E aí, fomos fazer... Aí, fomos pro Circo Vador de 82. O Evandro falou, Fernanda, poxa, eu tô chamando você praticamente para o último show da banda, porque eu não aguento mais, ou vai ou racha. Tô batalhando há um ano. Aí, fez um cenariozinho. Luiz Stein, gringo, eram... Tinha um estúdio chamado A Bela Arte, fizeram lá a programação. Fizeram aquela... Dois gênios, né? Incrível, né? Incrível, né? Diga-se de passagem, né? É, ficaram dez anos juntos na Bela Arte e fizeram capas incríveis, incríveis juntos. Fizeram trabalhos... Pô, só o da Blizz, aquela história em quadrinho, mais o álbum, mais tudo. E aí, fizemos o show no Circo Vador. E nesse show foi o Máriozinho Rocha, da Odeon. E o Máriozinho levou também, acho que o Evandro também armou do Cleverson, que era um cara da Radicidade, que tava surgindo a Radicidade. Aí os caras piraram. Acabou o show, o Máriozinho falou, não, vamos fazer esse single, vamos gravar, fomos pra Odeon, gravamos o single, fizemos um compacto. E aí, qual vai ser a música do outro lado? Não, nada, nada. Aí o Evandro, nada, nada, nada. Que maravilha. E toparam, e compraram, sabe? Eu acho que também essas horas, esses A e R's, eles, assim, quando eles ficam muito presos a fórmulas, não rola. Quando os caras são mais abertos, eu acho que eles conseguem, estão arriscando, mas também, quando o risco funciona, eles se dão muito bem. E foi o caso da Blitz, a gente vendeu, sei lá, um milhão de compactos, aí a gente foi fazer o LP. Mas, e aí foi genial. Aí que o Lobão saiu. Cara, você entrou, o negócio já deu certo. Ninguém aconteceu isso, só com você, né? Foi, até o Tuto, meu marido hoje fala, não, Fernanda, você tem muito corpo virado pra lua, impressionante. Você entrou, e essa Kátia que você sabe quem é? Kátia B. Ah, é Kátia B. Caramba, a Kátia podia ter sido da Blitz. Kátia Bronsan. Eu falei outro dia com ela, mas e aí Kátia, você não curte? Ah, a Fernanda não curte não, a gente foi fazer um show no Papagaio, todo mundo começou a vaiar, não sei o que lá, e ela tava numa onda, a Kátia dança muito bem também, canta muito bem, ela tava numa pegada musical, ela sempre curtiu o musical. Então, acho que ela não, sei lá, ela não foi à praia dela, mas naquele momento, todo mundo tocava a banda aqui, outro tocava a banda ali, outro tava ali, entendeu? Eu tava com o Léo Jame, eu tava com a Blitz, ela tava com o mundo, tava com aquilo. Você sentia que aquilo ali que era uma coisa especial que tava acontecendo naquele momento? Não. Não, né? Não tinha ideia, pra gente foi um susto, achei que era mais um show pro bairro, ah, tamo ali fazendo um showzinho pra Botafogo, vamos fazer um showzinho ali no Arpoador, verão, praia, os amigos todos ali, entendeu? Tava todo mundo ali no circo, tinha Manhãs e Manias com a Debbie Block, André Beltrão, Chico Dias, aí tinha o Asdruba, aí tinha a Blitz, aí tinha o Barão Vermelho ali, começando, com o Cazuza e o Frejá, aí tinha, gente, a gente tinha 19 anos, sabe? A gente tava todo mundo curtindo, todo mundo muito novo, né? Todo mundo curtindo, um verão ali no Arpoador, sabe? E a gente ia todo dia, pro circo, porque todo dia tinha alguma coisa legal, ou era poesia do Bernardo Vilena com o Chacal, ou era teatro, né? Como as Ivanias e o Asdruba, ou era música, algum show, ou era dança, o Coringa também se apresentava lá, que foi um grande grupo de dança contemporânea que a gente teve. Então era... Aí fechou, né? Foi um verão só, em 82. Mas aí, cara, com o estouro da Blitz, os caras todos de gravadora sacaram que tinha um monte de gente legal fazendo música nas suas garagens. Para Lamas, Titãs, Legião, Capital, Pleb Hood, era muita gente. É o Traje, foi todo mundo. O Traje, é. Não lembro qual foi a hora, o IPM, aí foi todo mundo, né? E a vinda. Era muita gente, era uma geração, né, gente? Que a gente estava ali naquela ditadura, ali, anos 70, adolescente. Com uma certa liberdade, né? É, ainda não. Anos 70 não, mas ali no final dos... Comecinho dos 80, eu acho que já tinha, né? Já estava começando a distensão no Brasil, e... Mas a Blitz ainda pegou, né? Levou, levava música para censura, foi censurada. Eu lembro que o álbum que eu comprei tinha uma que era... Duas riscadas. E depois saiu em algum lugar, depois eu comprei e não é nada demais. Não, era só... Só porque eu era... Cruel, cruel, esquizofenético blues, porque o cara falava Piro de Natal, vai pra puta que pariu, era um negócio desse. Quando eu ouvi, anos depois, eu falei, gente, era isso que foi censurar uma bobagem, né? Imagina hoje, né? Porra, imagina. Cara, essa época é muito... É a minha... Não sei, eu não sei o que você viveu com nove anos, mas isso foi, pra minha geração, foi libertador, né? Não, eu com nove anos, eu te falei, com nove, dez anos, eu estava vendo festival de música, sabe? Vendo ali Caetano na televisão, vendo Tony Tornado, vendo a música, sempre foi muito forte no Brasil, né? É uma expressão muito poderosa nossa, do povo brasileiro, muito, muito, muito. É porque a Blitz era muito feliz. É, tinha essa pegada. Era colorido, era feliz, era pra cima, era carioca também. O Evandro sempre foi muito carioca, e já misturava a coisa do rock com o Jackson do Pandeiro, ele já falava isso, que ele curtia, sabe? Curtia Bob Dylan com o Jackson do Pandeiro, com, sabe, com o rock, com o Mick Jagger, com... Então, e a Blitz, realmente, ficou essa história meio carioca, e alegre, pra cima. E eu me lembro que a gente chegava nos, sei lá, fazia uma foto pra revista Manchete. Ai, gente, vamos... Vocês são bem maluquinhos, sabe? Era uma coisa sempre meio... A turma curtia, né? É. E tinha muitos maluquinhos, mas comparado, né, com o que a gente tinha, como você falou, era mascareta e tal. Tirando o Neymato Grosso, né? Tirando, claro, alguns artistas super também, vanguardas aí. É, eu criança, vocês foram a primeira coisa, fora a música de criança, é. Primeira coisa adulta que falava pra criança também, né? E era uma época engraçada que você ia no Canecão e o pai, a mãe, a Blitz era meio isso. É, é. Eu ia na matinê, mas meu pai ia junto e eu ia durante a semana, meu pai, minha mãe, tia, madrinha, a família inteira via Blitz. Não, eu me lembro que foi uma discussão quando, acho que foi o Mário Prioli do Canecão que falou, gente, vocês têm que fazer uma matinê. A gente, matinê? Não, de jeito nenhum, matinê. A gente é uma banda, imagina, uma banda adulta, matinê, nada, não sei o que lá. E acabou, fizemos uma matinê, cara, e a todo mundo. Depois no Roxy Roller, se lembra do Roxy Roller? Também fizemos shows ali memoráveis. Aí começou a ficar um negócio muito grande. Só show em estádio de futebol, sabe? O negócio... É meio super-herói, né? É, aí chegava no aeroporto milhares de pessoas esperando, aí chegava no hotel um monte de gente embaixo do hotel gritando. Como que foi, assim, entrar no estúdio, gravar um compacto, isso estoura em semanas, como... O que que passava na tua cabeça?